a par do senhor a todos boa noite estamos iniciando o momento de fé hoje 22 de março o projeto a marca da promessa traz o devocional do dia 21 para a leitura inicio em jeremias capítulo 17 versículo 10 e a palavra diz eu o senhor examino o coração som dos rins para recompensar a cada um pela sua conduta conforme o fruto de suas obras amém e graças a deus no texto de hoje é amarga certeza de quem rejeita confiar no senhor foge da água que o poderia saciar este poderia ser sólido como a árvore plantada às margens de um rio que não teme o clima e não contrário é como um cego nem percebe quando chega a felicidade a consequência fatal é a morte por causa dos lugares áridos em que escolheu viver o humano é um ser que busca segurança e instintivamente busca algo alguém que lhe dê segurança mas nada o preenche o pacifica interiormente a confiança depositada no bem-estar a rejeição das próprias raízes a incapacidade de sentir-se filho obscurece o horizonte do futuro duas são as necessidades básicas do ser humano o alimento indispensável para viver que não compreende só a nutrição mas representa também tudo aquilo que é considerado necessário para manter a pessoa viva e o vestuário não é somente aquilo que cobre e protege o corpo humano mas exprime também proteção dignidade posição social e relação a preocupação que pode atormentar o coração do ser humano o modo de perder aquilo que dá segurança e o temor de não ter acumulado suficientemente fase com que o alimento e o vestuário percam o significado quando se torna hábito de vida tem o efeito desastroso de comprometer a capacidade de relação dimensão fundamental que torna a existência fecunda e criativa só a confiança em Deus pode levar o homem e a mulher a viver e agir com tranquilidade Deus não descuida de nenhuma das suas criaturas nem mesmo das mais frágeis muito mais ele faz pelo ser humano criatura predileta por quem demonstra tanto afeto carinho a verdadeira segurança cresce no coração e na confiança de sermos protegidos por um Deus que sabe o que precisamos e nos guarda o pai de bondade pai misericordioso pai bondoso faz-me um instrumento de tua paz que eu possa dar frutos de amor e bondade senhor obrigado pelo dia de hoje pelo respirar pelas suas infinitas misericórdias pelo seu amor contínuo obrigado pelo alimento diário obrigado pela roupa que nos concedeu diante dos nossos esforços o trabalho obrigado por nos sustentarem e acreditar que nós somos capazes de lutar contra o todo pecado de lutar que tudo está em nossa volta que não está dentro da sua vontade pai agradecemos as suas infinitas misericórdias que o senhor nos livre de todo mal há um mal rondando o planeta convide 19 mais conhecida como coronavírus que o senhor nos liberte desta prisão deste encarceramento estamos presos em nossas residências mas não estamos de mãos atadas de bocas vedadas para orar então dedicamos a este tempo a louvar a glorificar o seu santo nome em nome de Jesus muito obrigado pai por este rico ensinamento por esta rica palavra que toda honra seja dada ao seu filho Jesus para todos sempre amém e graças a Deus